Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o André Luiz e nesse vídeo eu quero passar uma sacada muito legal para quem desenvolve software específico, quem trabalha em software house, quem trabalha com body shop e faz o desenvolvimento de softwares, principalmente desenvolvendo aplicativos. E eu vou ler para você aqui a pergunta, um questionamento que foi enviado através do LinkedIn. Aliás, antes de eu começar a falar da sacada, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal para receber as próximas atualizações, porque eu estou colocando aqui muito conteúdo para a gente conversar sobre vendas de software. Então se você trabalha em uma software house, ou faz body shop, ou trabalha em uma empresa que desenvolve aplicativos, esse vídeo aqui é justamente para você. Então eu vou ler aqui a pergunta da minha amiga Renata, que lá no LinkedIn, ela passou o seguinte, Olá André, tudo bem? Eu estou entrando em contato com você, pois venho acompanhando o seu trabalho durante algum tempo, com grande foco em empresas de softwares pronto. Porém, o seu trabalho, eu trabalho em uma software house, e no caso nós desenvolvemos sistemas e aplicativos sobre demanda, customizado de acordo com a necessidade do negócio do cliente. O que eu tenho dificuldade é de encontrar cursos, eventos e mentoria voltados somente para essa área. Opa, que bom que ela já achou, né? Estou aqui para ajudar. Então a nossa principal dor é com os fechamentos contratados e contratos efetivos, pois eu, sendo um software totalmente desenvolvido do zero para o cliente, ele não encara como investimento e esse investimento realmente não é barato. Vários clientes acabam desistindo. Dessa forma, como podemos agir de maneira mais eficaz, invertendo esse quadro atual. Aguardo o seu retorno, se possível, o quanto antes. Então, bem bacana, eu respondi aqui para a Renata, obrigado Renata se você está assistindo esse vídeo. Então eu quero dividir aqui esse vídeo em duas partes. A primeira parte que é o seguinte, quando a gente trabalha numa software house e nós desenvolvemos do zero um produto, é muito importante nós, no primeiro passo, inclusive eu falo para todo mundo que está no curso Venda de Software na Prática ou na Mentoria Online, que a primeira coisa que nós precisamos fazer é tirar uma foto mesmo do nosso mercado, da nossa carteira de clientes, pegar essa foto, vou fazer uma analogia, né? Pega essa foto, agora olha para o mercado e tenta achar no mercado clientes que estão parecidos ou tem uma característica muito próxima a esse tipo de cliente que você tem. Então não necessariamente empresas de software que tem um RP ou empresas que tem um software pronto, como ela, no caso, a Renata falou, é muito fácil porque você pode segmentar, trazer um segmento e focar aquele segmento, desenvolver materiais para aquele segmento e etc. No caso de software house, empresas de body shop ou até mesmo empresas que desenvolvem aplicativos para negócios, não dá para segmentar. Agora, você consegue tirar um print então do perfil de cliente que você tem na sua carteira, que você conseguiu desenvolver, um software bacana, que virou um case, olha para o mercado, empresas que têm mais ou menos o mesmo tamanho, o mesmo número de funcionários, o mesmo perfil de negócio ou o mesmo faturamento, né? Você pode ir nas investigações ou até mesmo comprar listas que você consegue identificar o perfil, o número, o volume de faturamento e abordar essas empresas, principalmente usando o LinkedIn, né? Então é uma forma interessante de fazer. Por quê? A porta de entrada, muito provavelmente, sempre vai ser através da TI. Então é uma forma que você pode usar para fazer essas prospecções. Então, não é o caso de segmentar, mas você pode, obviamente, abordar clientes que têm o mesmo perfil, fazendo essa sintonia fina com o fit de negócio. Na verdade, você tem que definir fit também, né? Não é todo mundo que tem capacidade para investir. A segunda parte desse vídeo que eu quero colocar aqui para você é o seguinte. Tem uma pesquisa desenvolvida pela FGV, lá pelo professor Fernando Meirelles, que eu quero conhecer muito ele, inclusive, pessoalmente, que agora essa pesquisa está na 28ª edição. Eu vou colocar o link da pesquisa aqui abaixo desse vídeo para você ter acesso a ela. Então, nessa pesquisa, nós temos todos, muitos dados, muitas informações sobre o cenário de empresas de ERP no Brasil, e eu até brinco que esse é o Grenal, né? Dentro do setor de software, nós temos o Grenal acontecendo no Brasil inteiro, porque de um lado estão os vermelhinhos, ou perto do vermelho, que é a Infor e a Oracle, e do outro lado nós temos os Azuis, que são a SAP e a TOTOS. Então, é um Grenal que acontece. E lá dentro dessa pesquisa tem bastante informação. E um slide que chama atenção, que eu acho que você que trabalha em Body Shop, ou desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de software, software house como um todo, né? É muito interessante que tem um slide lá que ele aponta os gastos e investimentos aproximados de empresas no Brasil. Então, ele aponta, por exemplo, que em 2016, 2017, as empresas costumaram usar do faturamento líquido 7,7%. Então, essa é uma média. E depois tem um outro slide dessa pesquisa, que mostra que empresas de serviço, dependendo do porte, obviamente, né? Chegam a fazer um investimento aí de 11% do faturamento líquido. Que são empresas de banco, né? São empresas de instituições financeiras que dependem, né? Eles não têm como assumir desenvolvimento interno e eles acabam contratando especialistas fora. E aí, numa média aí de mercado de 7,7%. E a pesquisa dela, né? Na minha conversa aqui com a Renata, ela sugeriu que eu, né? Como é que eu faço, né? Para descobrir o orçamento lá do projeto ou da empresa que fez um trabalho, que quer fazer um trabalho de desenvolvimento, né? Será que ela pergunta se faz, se tem orçamento para fazer investimento, se utiliza esse percentual, por exemplo, do faturamento líquido para fazer investimento em TI ou não? Então, certamente, não é uma boa pergunta a se fazer. Tem pessoas, inclusive, profissionais gabaritados, que são profissionais já treinados, eles vão ficar, inclusive, ofendidos aí se você fizer essa pergunta para eles. Então, eu queria, nesse vídeo, levantar uma questão, né? Que eu quero colocar no próximo vídeo é faz sentido, né? Ou como é que você pode driblar? Responde aqui embaixo para mim nos comentários. Como é que você pode descobrir se a empresa tem um orçamento para fazer investimento em software ou não? Se você trabalha, então, numa empresa que tem body shop ou faz desenvolvimento de aplicativos, como é que você faz para descobrir o orçamento que está aí previsto para fazer investimento em tecnologia? Então, essa é o que eu queria conversar com você nesse vídeo para indagar aqui a pergunta. Conforme as respostas que eu vou vendo aqui abaixo desse vídeo, eu vou fazer uma dica especial para você que trabalha com desenvolvimento de software ou aplicativos, tá bom? A gente se vê, então, no próximo vídeo. Se você gostou, curta aqui, se inscreva para receber mais atualizações aqui do meu canal e vamos juntos fazer desse o principal canal de conhecimento em venda de software do Brasil. Um grande abraço e até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!